Eu comecei no Vasco e vim do Rio Grande do Sul para cá, Sul Gaúcho, e conquistei um tricampeonato no Vasco, 9-2, 9-3, 9-4, estadual. Saí do Vasco, fui ao Botafogo, fui campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, aí fui ao Palmeiras, fiquei lá um ano e o Fluminense me chamou. Aí eu vim para o Fluminense, em seguida fui ao Flamengo, conquistei mais um tricampeonato, 9-9, 2000, 2001, no Flamengo, a Copa Mercosul em 2009 e a Copa dos Campeões também no Flamengo, que hoje em dia nem existe mais. Aí eu fui ao Internacional e lá em Porto Alegre eu encerrei minha carreira, até por causa de lesão, mas... Mas tem uma passagem aí com o Zagallo que você falou para mim? Ah, é, eu disputei a Copa América de 1995 quando o Zagallo era treinador, né, e foi bacana, valeu como experiência. Então é aquela história, no Rio de Janeiro você é querido por todas as torcidas, deu título a todo mundo, dos grandes, né? Graças a Deus, tive sorte, infelizmente só no Fluminense foi uma passagem muito rápida que eu não deu para dar o título, mas o pessoal aí que é acima de 30 anos, geralmente os torcedores lembram e sempre dão apoio. Você jogou até que idade, Leandro? Eu joguei até 32, eu parei cedo por causa do joelho. Por causa do joelho? Agora, o coração sendo gaúcho ele é gremista, colorado? Colorado. Eu agradeço aí, um abração a todos e tamo junto.